Olá, sejam bem-vindos à Rede Previdência, o canal do YouTube que traz para você o melhor e mais atualizado conteúdo do direito previdenciário. Meu nome é Karen Jobim e estou aqui com vocês todas as segundas-feiras no Previdência Hoje em 10 minutos. Nosso noticiário traz notícias do TRF da primeira região, TRF da terceira região e o TRF também da quarta região. Vamos iniciar pelo TRF da primeira região, onde uma mulher solicitou ao INSS a aposentadoria, mesmo sem ter completado os requisitos. O INSS negou, mas ela conseguiu a aposentadoria na via judicial. Trata-se de uma segurada moradora de Itumbiara, Goiás, que requeriu aposentadoria por idade junto ao INSS em data de 6 de julho de 2020. O INSS negou, alegando que a mesma não tinha cumprido os requisitos, nem de idade e nem de carência. A segurada, então, recorreu à justiça e o juiz da vara federal civil e criminal da subseção de Itumbiara concedeu a aposentadoria por idade a esta idosa. Isso porque ela deu entrada em 6 de 7 de 2020, quando ainda não tinha completado a idade necessária. No entanto, durante o processo, em data de 23 de junho de 2021, ela completou a idade necessária. Quanto à carência de 180 meses, o juiz relatou que a CTPS da autora, a carteira de trabalho possuía diversos vínculos que não constavam no quinis do INSS e, por estar a carteira de trabalho sem rasuras e correta, é tida como prova absoluta. Então, esse tempo da carteira de trabalho foi levado para o INSS e a mesma também conseguiu completar a carência de 180 contribuições exigidas. Assim, o juiz condenou o INSS à implantação do benefício, mas não na data, com data inicial, quando ela entrou com o pedido, e sim com a data inicial de quando ela completou a idade, ou seja, junho de 2021. E o pagamento vai ser iniciado, deve ser iniciado a partir de julho de 2022, 2022, quando foi dada a sentença. Bom, mais um caso de reafirmação da DER, ou seja, quando o segurado entra com o pedido, ainda não completou todos os requisitos, mas no trâmite, durante o processo, ele consegue implementar e o juiz, então, reafirma a data de entrada do requerimento. Próxima notícia nossa vem do TRF, aqui da quarta região onde eu atuo, onde uma senhora conseguiu receber o LOAS, ou também chamado BPC, benefício de prestação continuada, mesmo seu marido sendo aposentado. Isso aconteceu com uma idosa de 70 anos, moradora de Santo Augusto, no Rio Grande do Sul, que requereu o BPC, ou também chamado LOAS, no mês de junho de 2017. O INSS negou, alegando que a renda per capita da família era maior do que o estipulado em lei, que é um quarto de salário mínimo por membro familiar. Assim, em fevereiro de 2018, a mesma entrou na justiça, alegando que ela não tinha renda própria, estava desempregada e que o marido era aposentado recebendo apenas um salário mínimo. Então, a primeira vara judicial da comarca de Santo Augusto, onde ela mora, também negou esse pedido. A mesma recorreu e a quinta turma do TRF da quarta região reformou a sentença, declarando que, primeiramente, o marido dessa autora recebeu até o mês de julho de 2020, além da sua aposentadoria, mais um salário vindo de uma atividade laboral que ele exercia junto ao município de Santo Augusto. No entanto, a partir de julho de 2020, essa renda salarial foi cessada, terminou e ele ficou, então, somente com o salário mínimo. E se tratando de composição familiar só da autora, mais o seu marido, ela desempregada e ele recebendo apenas um salário mínimo de aposentadoria e tendo ele mais de 65 anos de idade, essa renda de aposentadoria é descontada, desconsiderada da renda per capita familiar. Desta feita, foi concedido, sim, a essa senhora o benefício do BPC ou o LOAS, benefício de, perdão, benefício de prestação continuada pela idosa ter mais de 65 anos de idade e encontrar-se em estado de vulnerabilidade social. Bom, antes da nossa última notícia que vem lá do TRF da terceira região, eu gostaria de perguntar aquela famosa, aquele famoso questionamento que eu faço todas as segundas aqui. Você já se inscreveu no nosso canal? Se você não se inscreveu, não perca tempo, não demora nem um minutinho. Se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho, para que de segunda a sexta-feira o YouTube te lembre que às seis da tarde tem Previdência Hoje em 10 Minutos, o noticiário do Direito Previdenciário, que traz todas as notícias quentinhas sobre o NSS, sobre Direito Previdenciário e tudo que você precisa saber. Para você estudante de Direito, advogado que atua ou não no Direito Previdenciário e também para você segurado que quer ficar por dentro dos seus direitos, a rede Previdência é o seu lugar. Não perca mais tempo e se inscreve aqui conosco. Bom, última notícia do dia, TRF da terceira região que condenou o NSS ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10 mil, para uma segurada que requereu auxílio-doença, teve concedido o auxílio, no entanto o NSS demorou quase nove meses para implantar o benefício. Trata-se de uma segurada que estava em tratamento oncológico e demandou o NSS auxílio-doença. O NSS concedeu o benefício, mas da concessão até a implantação do benefício, se passaram quase nove meses. Assim, a segurada, então, entrou com uma ação de danos morais, requerendo uma indenização por todo esse tempo, quase um ano aí, né, gente? Sem receber o seu auxílio e ficando à deriva, pois não tinha mais nenhuma renda. O NSS foi condenado, em primeira instância, pela Justiça Federal de São José do Rio Preto. Ele, então, recorreu e o TRF da terceira região, a sexta turma do TRF da terceira região, ratificou a sentença declarando que não há justificativa plausível para o NSS ter demorado todo esse tempo apenas para implantar o benefício. E também, lógico, está caracterizado um dissabor muito grande dessa segurada ter ficado sem receber todo esse tempo a sua verba alimentar, estando em tratamento de um câncer. Ou seja, feriu aí o princípio da dignidade humana. E ratificou a sentença para condenar o NSS no valor de 10 mil reais a título de danos morais. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, aproveitado. Se você gostou, deixa o seu like aqui para mim. E se você gostou muito, compartilhe esse vídeo com seus amigos, vizinhos, parentes, enfim. Todo mundo que pode ser beneficiado com essas notícias. E eu te espero aqui comigo na próxima segunda-feira. Até lá!